Está em dúvida qual o melhor display para a sua operação agrícola? Eu sou Marcos Machado, coordenador regional comercial técnico da Hexagon e vou te mostrar as principais características dos displays TI5, TI7 e TI10. O display TI5 está disponível em tela de 5 polegadas com IP65 e é indicado para operações mais simples, como espalhar calcário em um distribuidor a lanço. Nele é possível incluir a Grom piloto automático elétrico, a Grom guia virtual e outro produto a escolher. Já o display TI7 é ideal para operações complexas ou ainda quando se deseja ter a combinação de duas ou mais atividades ao mesmo tempo, como plantio com piloto automático, já que é possível incluir todos os recursos de agricultura de precisão em um único equipamento. O TI7 está disponível em tela de 7 polegadas com IP64 e itens opcionais de comunicação móvel, como Wi-Fi ou 4G. E, por último, o display TI10, que foi desenvolvido com tecnologias inovadoras e alta capacidade de processamento, permitindo maior conectividade entre as operações de campo. Com uma interface amigável e fácil de usar, é ideal para qualquer tipo de operação e condições de uso. Possui uma rede CAM otimizada, tela de 10 polegadas, IP66 e E67, e também podemos incluir todos os recursos de agricultura de precisão em um único equipamento. Todos os nossos displays são compatíveis com diversas máquinas do mercado. São intuitivos, robustos e melhoram as atividades agrícolas, através de tarefas automatizadas que geram mais eficiência e qualidade. Quer conhecer de perto nossos displays e tirar todas as suas dúvidas? Entre em contato com o nosso time de vendas.